O tema das cestilhas, atenção para o tema das cestilhas As lições que aprendi Repetindo, as lições que aprendi Pelo mundo eu aprendi que a bela gosta da flor Que o macaco é mais sabido e o João de Barra é construtor Meu instrumento é viola e Deus é o meu professor Eu aprendi no setor que gente mesmo é quadrada Que o menino é inocente, que a mulher é invejável Que Deus é dono de tudo e o diabo não vale nada Aprendi nessa jornada que a alma bem fazeja Que o católico precisa no domingo ir pra igreja Dar esmola com a direita pra que a esquerda não veja Eu aprendi na peleja quem vive é quem tem dinheiro Aprendi e pedi respeito, respeitando ao meu parceiro Que quem quer ser respeitado tem que respeitar primeiro Aprendi que o dinheiro deixa o homem iludido Que o homem quando se casa é pra ser um bom marido E quem cai da sua esposa tem que iria ser trairia Eu aprendi no sentido que o papagaio pudesse Que aprendi ser vagarosa e que a gazela vai depressa E uma cobra e ninguém sabe é onde o rabo começa Também aprendi depressa que a sereia é muito bela Que a vaga também dá leite pra encher qualquer panela E ainda deixando o brilho verde no frio né Aprendi que a noite gela e que o pavão tem seu efeito E que Deus fez um pobre feio e o rabo daquele jeito Deixou a ponta pra cima melhor nem tivesse fé Aprendi do mesmo jeito que a noite em lua arada É quem louvar o boinho toca viola e toada Que o canal é maestro, poeta da madrugada Aprendi que a toada é uma solução amiga Que o pequeno é quem padece Que o grandão é quem castiga E se o chifrudo não brigasse Apanhar também não briga Aprendi que a formiga não corta nada que é seu Que o galo é cantador e acorda o destino meu E que o passo da mata é mais cilindro que eu Aprendi que o sofreu é um cantor nordestino E aprendi que o ceba é animal de destino Puxo mole, castro duro, testa larga e rabo vinho Aprendi no meu destino que a vida precisa calma Que a boca é quem grita viva Que a mão é quem bate palma Que a voz é quem bate o corpo Mas Deus é quem salvar Aprendi com toda calma E o sábio é quem analisa Dia é branco, noite é preta, pele é dura, terra é lisa E a mulher é tão gostosa que nem tempera precisa Eu aprendi que a brisa sofre as flores do jardim Aprendi que o fogo é que vive Que o mar é sem fim Pra esconder a sereia que o tempo deixou pra mim Aprendi também assim Que o velho é sem conforto Puxo grande, quarto mole, teto duro, nariz torto Do meio pra cima ele é vivo e do meio da bagela Eu aprendi bem de moço Que o homem é quem faz sucesso Que o cantador adivina o dar e dor no regresso E a dupla cantando bem Pois é quem come do progresso Fenelon Dantas e Noro Branco A dupla que está concorrendo Neste sexto encontro de cantadores do Nordeste no Recife Atenção meus amigos agora para O mote de 10 sílabas Atenção para o mote Quem criou o horário de verão Com certeza levanta ao meio dia Repetindo O mote de 10 sílabas Quem criou o horário de verão Com certeza levanta ao meio dia Discutendo de Natal a Fortaleza Esse tal de horário de energia Para fazer o Natal de economia Aquele canto que deu foi o mais espelho Isso aí eu tenho toda certeza Que também ninguém está com garantia O Nordeste já ficou só Bahia Carrancaram até o Maranhão Quem criou o horário de verão Com certeza levanta ao meio dia Vou dizer ao nosso presidente Para mudança de seu vocabulário Não precisa mexer no nosso horário De botar o ponteiro Mas aprende Que o relógio do sul E consciente Ele tem uma força e poesia Diz até que popô é energia É pareço que ele se é confusão E quem criou o horário do verão Com certeza levanta ao meio dia Nosso horário tem força Mas bem franca Só porque nós temos o mais liberdade Que o horário de Deus tem qualidade E onde Deus dá um pé e não se arranca Esse horário Isso é tabu Para pança branca Que ele nem revê Que ele tabia O horário de ir para a padaria E ainda está com a barriga no colchão Que criou o horário de verão Com certeza levanta ao meio dia Paraíba agora já mudou O horário que é velho é muito forte Rio Grande também que é do norte Nada deixa dos outros aceitou Pernambuco também até mudou O relógio do jeito que queria Só faltou o estado da Bahia Todo o sul que fez essa confusão E quem criou o horário do verão Com certeza levanta ao meio dia Eu achei esse horário não fiel Só porque para mim Só tem a tristeza De São Paulo De Rio De Fortaleza Pode ser para o Stelo São Miguel Só é bom para quem tem lua de mel Que ainda acha que está com garantia Toda hora que vem da canapia Dá um bem na cara E passa a mão Que criou o horário de verão Porque quer né Esse horário está muito diferente Do relógio que eu sou o acostumado Para tudo para mim está mandado Você veja o que é que a gente sente E até para fazer o meu repente E noite de mim da cantoria Eu começo pois esse antes do dia Que às vezes me falta inspiração E que criou o horário do verão Com certeza levanta ao meio dia Já faz tempo que eu estou entendendo Que esse horário para cá está caindo Que é a hora que o sol está subindo Para mim o danado está descendo Isso é bom para o ladrão Que está derrindo Que armazém de emprego e padaria Que putete de loja e drogaria Que a cama esconde esse ladrão Quem criou o horário de verão Com certeza levanta ao meio dia Esse horário para mim é no segredo Era bom que Jesus até descesse E não quisesse que mais amanhecesse Que o passo que canta não tem medo Pois o passo não entende que mais cedo Ele marca o relógio que cria Ele canta na voz de elepia Mas às vezes esquece da canção E quem criou o horário do verão Com certeza levanta ao meio dia Isso é bom para o cabo Que é doente Que é casado Que é muito carinhoso Para o cabo Que é muito preguiçoso O safário Que pegou a madrinha E dá certo até para o presidente Que também quer viver em Goiânia Mas se escura na minha moradia Eu arranco o ladrão Num ferrão Que guiou Já que verão O que é que é que é que é Louro branco E finalou Dandas